Como é que eu vou ser bem pago para fazer minha informação se tem tanta informação de graça? O preço da informação funciona mais ou menos assim. Aqui é preço, tá? E aqui é o estilo de informação. Essa informação aqui é muito barata. Por quê? Quanto mais uma coisa é disponível, mais barata ela é. Com toda a informação sobre doenças... Por que alguém procura um médico? Se o meu filho fica doente, a primeira coisa que eu faço é na internet. A informação é de graça. Só que tem um tipo de informação que é mais caro, que é análise. Uma coisa é os sintomas. Estão lá e eu vou ver a informação. Mas eu posso pagar por uma análise. Ele analisar aquilo. E aí começa a ficar mais caro. E aí tem uma outra informação que é mais cara ainda. Recomendação. O médico vê pra mim, Eric, você tem que tomar esse remédio. É mais caro isso. Agora tem um tipo de informação que é hipercara. E a mesma informação. Que é a recomendação do que você chama de um hiperexpert. Tem gente que chama isso de guru, mas alguém que você considera como um hiperexperte. Se você vai vender informação, primeiro que é interessante você analisar, recomendar. Só que a maioria das pessoas não analisam, recomendam, porque elas não querem o quê? Posicionar. Porque quando você se posiciona em relação a uma coisa, algumas pessoas concordam e discordam. Nada de errado com isso. E ninguém quer receber crítica. Você quer só falar um fato. As pessoas têm menos chance de tomar atitude, se você não recomendar e não analisar, você só vai ser mal pago. Quer dizer que é o seguinte, tem que ter uma pitadinha de comentário o quê? Negativo. Tudo que não te mata, te fortalece. Vocês querem ser bem pagos pela informação de vocês?